E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal DCS World Brasil. Vamos falar um pouco sobre o NOT, a manobra chamada NOT. Aqui eu tenho algumas imagens que demonstram o funcionamento do radar Doppler, que é usado no DCS World, as aeronaves do DCS World, que tem radar, air to air, elas usam o radar Doppler. Então você tem aqui as ondas, ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, que é a escala do radar Doppler, ultravioleta, raios-x e raios-gammas. Assim é como nós enxergamos. Certo? As montanhas da Geórgia, do Cáucasus. Aqui já é um exemplo representando visualmente o radar Doppler. Você vê o solo, sem movimento, e o céu, que é como se fosse nada. Agora vem algumas imagens que são bem intuitivas, tá? Uma imagem vale mais do que mil palavras e a própria imagem você vai entender o que é o NOT. Você percebe que a aeronave tá na posição CODE, tá indo. Aqui também você percebe uma diferença. Você continua vendo o solo nessa tonalidade, sem movimento nenhum, e o céu, nada, né? Agora já vem um diferencial. Você vê o solo, correto? Você vê o solo, na tonalidade aqui verde, você vê uma aeronave verde e o céu. A aeronave já tá na mesma tonalidade do solo. Só que essa aeronave tá na posição já perpendicular. Ela já criou um ângulo de 90 graus em relação a um radar. Vou aproximar pra você ver o detalhe, né? A gente tem a visão que enxerga muito melhor o detalhe. Essa é a posição NOT. NOT é o resumir, tá? Resumir, resumir basicamente. Você voa baixo em relação ao seu inimigo e 90 graus. Então, imagino que aqui tem um avião apontando pra esse. E esse avião aqui tá em 90 graus em relação ao radar inimigo. Então, é assim que o radar Doppler percebe a movimentação, tá? No NOT, quer dizer, é a hora que ele não vê nada. Tem até um negocinho legal aqui. Lembra do filme Jurassic Park, o primeiro? Não se mexa. A visão dele é baseada no movimento. Aí, já dá pra entender legal. E aqui é um... Tenho aqui mais uma foto aqui, ó. Nossa, como eu falei, uma imagem vale por mil palavras. O avião aqui tá soltando contra-medidas, porém, ele tá em cold e continua travado pelo radar. O radar consegue distinguir. E no caso aqui, você tá vendo a barriga da aeronave. Então, o inimigo tá um pouco mais baixo. Então, não tem nada pra ofuscar, vamos falar assim, a visão do radar. E aqui, espero que pegue no vídeo, é ele voando em um ângulo reto e soltando contra-medida e o radar tentando atuar na aeronave. Então, esse é o notch. Vamos lá. Fazer um desenho. Aqui. É o avião. Mirage, vai. Beleza? Desenho bem de criancinha. Aqui. É. O nosso poderoso F-15. Certo? Não tira a sarra da imagem, não. Vou fazer as turbininhas aqui, ó. E, então, você percebe que o notch é isso aqui. Você cria um ângulo de 90 graus. Entendeu? Entendeu? Quando o avião usa um míssil semiautônomo, tá? Você tem que fazer o notch em relação ao avião inimigo. Quando o avião usa um semi-autônomo, é os R-27, a IM-7, os mísseis do Mirage de longo alcance, tá? São mísseis que você precisa manter o avião inimigo travado pra ele acertar. Então, o notch tem que ser feito no sinal do radar. É simples, tá? E, quando o avião usa os mísseis com radar autônomo, Autônomo Radar Homing, tá? Você tem que fazer o notch no míssel, tá? O míssel guiado por radar, ele sempre vai tomar uma rota pra antecipar. Então, o avião voando pra cá, o míssel vai gastar a energia dele pra antecipar o momento de acertar ou, pelo menos, disparar a espuleta de proximidade, tá? Explicando bem basicamente. O míssel guiado por calor e R, ele vai tomar a rota que ele segue o calor. Então, o míssel guiado por calor, ele vai tentar seguir o calor. E aí, você faz o notch, tá? No radar do míssel. Também é simples. Então, galera, logo aqui à frente, tem um Mirage, Mirage 2000C, e ele tá no nível excelente, porém, porém, é inteligência artificial, é aquele negócio, né? Chega um momento ali do combate que eles travam, mas, enfim... Vamos fazer, eu vou tentar aqui a manobra notch, contra o Mirage, e que ele tem um dos mísseis mais difíceis de você conseguir fazer, o notch. Agora eu tô lutando aqui com o SM dele. O Goal aqui é, pelo menos, escapar dos dois mísseis semi-autônomo que ele tem. Bom, uma das coisas que eu aprendi desde criancinha com o Sukhoi, é você manter a altitude um pouco mais baixa que o seu inimigo. No caso aqui, você pode ver que ele tá a 3.000 e pouco, e eu tô a 1.800. Isso aqui é a Beriosa, tá? O RWR russo. Ele é um sistema analógico comparado ao do F-15, F-18, E-A-10 e Mirage, tá? É... tem um vídeo já indicando... É... indicando não, mas falando sobre a Beriosa. E... O único problema aqui da Beriosa é assim. É... você tem um inimigo, 10 e 10 indica que ele tá às 12. É... entre o 10 e o 30, tá faltando o 20, o 40, o 60, o 70 e o 80. Existem buracos, tá? E... entre o 90 e aqui, falta... é um ponto cego, e aqui atrás também é outro ponto cego, tá? Ela é boa porque ela indica... é... se tá vindo do alto, high, ou de baixo, low, ela indica... E indica a distância. Conforme esse arco aqui vai acendendo, e vai chegando próximo desse triângulo, né? De cabeça pra baixo, é a distância do seu inimigo, tá? Então, conforme vai acendendo, ele tá chegando muito próximo a você. O problema são as direções que existem esses pontos cegos. Em comparação, o RWR americano, é... em distâncias, ele é muito superior ao sistema russo. Por quê? Ele te dá... em distâncias não, em direções, tá? Ele te dá 360 graus nas direções, ele não tem ponto cego nas direções. Porém, ele também tem um lado negativo, que ele não te indica as distâncias, tá? Você vê que o F15 aqui tá me rastreando. E vem vindo os mísseis também. Então, você percebe aqui que ele dá a distância, a direção, mas não te dá a distância. Então, o Mirage me travou. Vou fazer o que o Flunker faz de melhor. Vou descer. E vou manter meu inimigo ao meu lado aqui. Pra retardar o tempo de lançamento dele. No caso aqui, eu poderia até lançar. Deixa eu dar uma pausa. Você tá vendo que o avião tá fora do alcance do míssel, tá? Porque esse míssel 27R é de longa. Ele voa muito veloz e faz menos curva. E você tá vendo esse arco aqui, ó. Esse arco é a área que o meu radar trabalha aqui no bico. Se eu não me engano, o Sukhoi é 60 graus pra cada lado. Dá o total de 120. Fica escaneando. Se você passar de 60 graus pra um lado, chegar a 61, 62, 70, ele vai perder o inimigo. O inimigo tá travado, e pro míssel acertar, ele vai perder o inimigo. Porém, o notch é 90 graus, tá? Então, tem que acender essa luz aqui, ó. Lançou. Soltando contra a medida. Olha o míssel. Já foi. Ele mandou o míssel. Também mandei. Soltando contra a medida. Lembrando daquele desenho que eu fiz, né? Que o notch é quando você fica a 90, um ângulo reto em relação ao seu inimigo. Não tão ângulo reto, tá? A partir de 75 graus já começa a entrar nessa escala. Deixa eu pôr bem lento aqui. Você consegue perceber aqui, ó. Que eu já tô voando nessa direção. Meu heading é 26 e o heading do Mirage é 240. O míssel tá pegando a trajetória, ó. Pra encontrar comigo aqui assim, mais ou menos. Tá? É aquilo que eu te falei. Ele tenta adiantar. O que que eu tô fazendo aqui, ó. Quando eu entrar um ângulo reto do Mirage, o Mirage vai perder a minha aeronave do radar. E o míssel já era, ó. Ó o míssel. Parou de fazer a curva. Esse míssel aqui já foi. Agora aqui o Mirage vai lançar. Eu vou já. Vamos gravar bem essa imagem aqui, ó. Olha só como é que eu estou voando em relação. Tô vindo pra cá e o Mirage tá acelerando. Pra me pegar. Aqui é o notch, tá? Bom, no momento que perdeu ali o míssel é o notch, tá? Mas, essa imagem aqui, ó. Sukhoi voando aqui. Agora eu começo a manobrar, tal. É tudo aquilo ali que nós presenciamos. Dentro do DCS no simulador. Eu fico soltando o chefe flare, né? Pra atrapalhar ainda mais o inimigo. Seria interessante se o meu avião tivesse um botão que eu tocasse e fosse igual a 10. Tivesse um profile, né? Mas os aviões do Flaming Cliffs não tem. Então você tem que ficar apertando o botão. Tá chegando aqui, ó. A 6 quilômetros. Ó, agora o meu radar pegou ele. Ele lançou um Matra. Deve ser o Magic, que é o por calor. Não entendo muito do Mirage. Soltei bastante... Flare, ó. O míssil foi nas flares. O primeiro míssil meu também foi na flare, ó. Agora ele tá tentando o Notch, ó. Só que aí é o míssil de calor, né? Que eu vou lançar. Só com flare mesmo que você consegue desviar desse míssil aqui. No range que estava, tá? Bom, agora aqui à frente. Eu vou ligar as labels, tá? Que são as etiquetas. Nós temos um F-15, tá? Na realidade a missão tem dois, mas eu vou enfrentar um. E o F-15 é um avião que deixa muitas pessoas aí encafifada. Por quê? O míssil IM-120. Junto com o radar do F-15, ele trabalha em TWS, Track Wire Scan. O que isso significa? Ele não trava a aeronave igual o Sukhoi trava, tá? Que eles chamam de Hard Lock, tá? Ele marca pro míssil só. Então o míssil voa 80% do caminho quieto. Quando ele usa esse sistema. Então vamos lá. Tá vendo aqui a minha label. Ok. Agora à frente. Tem um F-15. Com o F-15, o que você tem que fazer? Você precisa antecipar o lançamento do míssil. Então nesse ponto aqui, ó. O míssil já tá vindo. Se eu apertar F-6, ó. Já tem um IM-120, ó. Bem que vindo, tá? E o avião tá quieto. O míssil tá a 3.300 km, Mach 3. Eu tenho aqui mais ou menos uns 20 segundos no máximo. Ele tá a 27 km. E ele tá vindo quieto. Quando ele chegar mais ou menos... Uns 8 km. Que ele vai começar a avisar. Entendeu? Às vezes, dependendo da sua altitude, se tá certinha quando o míssil, ele vai avisar a partir de 9,5. Eu tô vendo a distância aqui, ó. Aqui em cima, aqui, ó. 9,5. Ele vai começar a avisar. 9,5, você tem uns 5 segundos pra se mexer. Por isso que muitas pessoas ficam malucas porque o míssil vem quieto quando o F-15 tá usando o TWS. Então, eu deixei a label ligada justamente pra isso. Pra vocês verem o momento que o míssil vai começar a dar sinal aqui na beriosa. E outra coisa, como que eu identifico que eu tô voando contra um F-15? A beriosa, ele não tem aquele lock que acende a luz de emergência aqui, ó. Ele fica só dando esse sinalzinho de radar de busca. Tu! Tu! Vamos lá. Pra evitar que o míssil me acerte, você tem que antecipar. Então, eu já vou fazer a curva. Lembra que eu falei do... Lembra que eu falei do limite do... Do radar do Sukhoi, né? Então, ele tem um limite aqui de 60 graus. Ó, o míssil vem vindo. Começou a avisar. Olha lá, ó. Começou a avisar faz um segundo. Então, ele começou a avisar a 9 quilômetros. O que que eu vou fazer a partir daqui? Eu vou virar meu avião mais um pouquinho pra esquerda. Nessa direção aqui, assim. Eu já tô quase no notch do míssil, tá? E vou soltar chefe. Ó, o míssil. Esse míssil já foi, ó. Lógico que tá fácil aqui, porque tá com... Esse sistema. Né? De... É... Labels acionado. Agora eu vou fazer o que o Sukhoi faz de melhor. Vou mergulhar. Vou chamar ele pro solo e me vir no outro míssil, ó. Esse míssil também já era. Outro míssil também. Agora eu começo a soltar... Chef Flair. Vou pro solo. Cadê o F-15? Cadê o F-15? Não vejo o F-15. Tá atrás da gente. O F-15 é nervoso, hein? Manda míssil mesmo. Na visão do F-15. Ele mandou o míssil. Deixa eu ver se eu consigo pegar bem. É o míssil. Ok. Ele mandou no míssil. Eu vou pôr agora aqui na visão do míssil. Tá? Aqui é o míssil. Você vê, ó. Mach 3.3. Tá? Aqui é um HUD, lógico. Mas é a visão do míssil, tá? E... Força G. E... Força G. Você vê que o centro do HUD aqui, ó. Tá no meu avião. Deixa eu pôr uma câmera lenta aqui. Ou não. O míssil tá fazendo curva, ó. Você vê a força G, ó. 2.6. E ele vai perdendo velocidade, ó. Porque ele tem que... Ele tá fazendo aquela rota que eu falei, ó. Ele tá tentando antecipar o caminho que eu tô fazendo, que eu tô descendo. E ele tá tentando antecipar, ó. Olha eu manobrando. Manobrando o Sukhoi aqui, ó. Ele tá descendo, ó. Contra medidas ali. Você vê ele tentando antecipar, ó. Tá descendo. Pra encontrar comigo aqui, assim, mais ou menos, ó. Aqui é o momento que ele vai me perder, ó. O notch. Me perdeu. O F15 já mandou outro. Chegou a bater Mach 3.5. Muito veloz. Agora ele vem perdendo bastante velocidade. Porque ele tem que me antecipar. Nuvem de chefes. 6. O Sukhoi tem muita contramedida. É um dos melhores aviões pra... Pra isso, né. Carrega muita contramedida. Aqui já tá Mach 1.5. E esse míssil aqui já tá perdido. Já já ele vai lançar um terceiro míssil. Que eu nem percebi. Eu acho. Lançou o terceiro míssil. Veja que ele tá bem mais alto. Bastante vantagem. Esse míssil aqui já... Já tá perdido. Agora nós estamos de olho nesse daqui, ó. Tá com muita... Ganhando velocidade ainda, ó. Já era, ó. O notch, ó. Ele foi pra contramedida, ó. Ele perdeu o avião. Pode ser que ele recupere o avião, mas... É... Ele já perdeu toda a energia que ele tinha. Pra... Tentar me... O outro aqui tava tentando ainda, mas esse míssil aqui, que era o mais perigoso, Me perdeu. Vou voltar pra visão do F-15. Veja que o... A minha... Ó. Mandou outro. Nossa. Meu Deus. Nem... Já foi direto, ó. Já foi direto, ó. O míssil não fez... Nem esboçou uma reação, ó. Já foi direto. Porque eu... Nesse momento aqui, Eu tava em... No notch. Lógico que... É... O que que acontece aqui? Quando o cara lançar o primeiro míssil, Provavelmente a pessoa, ela lança dois. Entendeu? Um atrás do outro. Você vai fazer o notch. E quando chegar na distância do... Vertical scan. Você já tenta voltar. Aqui eu segurei ali. Fiquei arriscando e tal. Pra ver o F-15 lançar os mísseis. Nesse momento aqui... O F-15 tá me enxergando como? Ele tá assim, ó. Esse momento aqui tá assim pra ele, ó. E assim também. Entendeu? Olha o mergulho que ele tá fazendo. Ele tá com... É... Teoricamente total vantagem aqui. Olha como eu falei. O Sukhoi tem bastante contramedida. Além de contramedida, ó. Tem muita manobrabilidade, né? E aqui ele me perdeu. Aí já tomou um míssel. Bom, pessoal. Muito obrigado aí por ter assistido. E valeu aí pra você acompanhar o canal. Se você não é inscrito, pense aí em se inscrever. Compartilha o vídeo nas redes sociais aí com seus amigos aí. Seus grupos de voo. Se você tiver aí algum esquadrão que... Que eu possa me juntar aí pra voar com vocês aí. Faz favor, deixa aí escrito aí. Deixa seus comentários também. Suas dúvidas, suas críticas. E gente, esse vídeo é um vídeo que não tem nada técnico. Eu não sou da aviação. Minha profissão é totalmente diferente. Mas o intuito é ajudar e compartilhar conhecimento que a gente tem. É uma forma bem básica de demonstrar a manobra NOT. E com o tempo eu vou soltar mais vídeos sobre air to air. Isso não vai garantir que você se torne um cara invencível. Você tá aprendendo uma das manobras. Que é o primeiro recurso que você tem, né? O NOT, você põe o inimigo as suas três horas ou as suas nove horas. Então, simplesmente isso. Resumindo tudo. Valeu, gente. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.